E aí pessoal, vocês aí, mais vindo do canal do Lona Roça aí, já se inscrevam e deixem seu like, pessoal. Pessoal, nós vamos ver aqui agora, andando aqui pelas estradas aqui do sítio Riacho Fundo, município de Rio do Pires, Bahia. A imagem vai ficar um pouco meio ruim balançando aí, mas é porque a estrada tá ruim, aí não tem como não ficar meio que balançando, né? Tô indo aqui agora pra Biajara, daqui em Biajara são 12 quilômetros, vou táfima pra vocês aí, uns pedaços das estradas pra vocês verem aí. Vamos ver como que é o sítio Riacho Fundo aqui, aqui é Riacho Fundo, mais na frente ali é Baixa Funda, até chegar em Biajara. Aí eu vou tá, como é pra vocês, a estrada aqui tá bem ruim, por causa das chuvas aí, vocês podem ver aí, ó, bem ruim mesmo. Tem lugar que não dá nem pra gravar, porque não dá pra passar só com a mão, né? Tem que usar as duas mãos pra não poder cair. Bem de chuva assim, a única coisa que é ruim é as estradas aí que acabam. Vocês verem aqui mesmo, ó, e Riacho tomando conta das estradas. Aqui é antiga, a igrejinha aqui tá abandonada. Aí eu vou tá falando pra vocês aí, um pouco nas estradas aí, viu? Esse sertão aqui, quando chove, fica bonito, tem tudo verdinho. É outra coisa, né? O sol já tá se foco. A igreja são quase seis horas da tarde. Nessa época do ano, devora escurecer mais. A imagem vai ficar muito boa não, por causa do sol. Tá pegando o reflexo do sol aí. Mas a gente grava os inocentes na base do improviso aqui, né? Aí pra vocês verem, pessoal, ó. Parei aqui pra mostrar pra vocês aqui as serras aqui. Como é bonito aqui, ó. Tudo verdinho. Bem bonita a serra daqui. Minha casa tá bem... Onde que eu moro lá, bem de frente daquela serra lá, ó. Aqui na ponta aqui, ó. Tá bonito assim depois que chove, né? As estradas aí. Estradinhas comuns do sertão, né? De barro. Arredor toda cheia de mato. Emburacada também, né? Porque é bem difícil arrumar as estradas perfeito. Mas é assim mesmo. Continuando com vocês aí. A cada lugarzinho eu filmo um pouco pra vocês. Aí, pessoal. Quem não conhece... Aqui é conhecido como a sentada de perto. É um lugar pra implante na estrada aqui. Aqui pode chover do jeito que for. Não é estrada de jeito nenhum. Sempre é desse mesmo jeitinho aqui, ó. Se as estradas fosse tudo assim... Era bom demais, hein? É uma estrada de jeito nenhum. O pior resultado aqui é... É um lugar meio de ladeira. E... Com qualquer chuva do lado... Acaba estragando a estrada, né? É um lugar que... Já acaba... Acertado. Eu pego a ladeirinha aqui. Por sinal, ali embaixo, bem também. Meio ruim. A estrada aqui tem bastante cascabulho. As pedrinhas pequenas aí. Tá vendo? As águas descem. A estrada. Abre buraco. Volta aqui. Se encontrar uma moto nova aí... Andar aqui com pouco tempo. Só tá... A batem se é um batto da espécie da moto. E tem cuidado se cair no buraco. Aqui já estamos chegando na... Na baixa funa. E tem cuidado. Serra bonita lá. O verbo está bem bonito, o sol, aqui a baixa funda, as cavilas também. O sol está meio que atrapalhando a imagem aí, mas dá para vocês ver um pouco. O sol está meio que atrapalhando. 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 Está meio que atrapalhando. Quase que eu caio. É isso aí pessoal. O sol está meio que atrapalhando. 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 O sol está meio que atrapalhando.